E aí pessoal, e sejam bem-vindos ao último episódio de Otaku's Adventure, é! Nós vamos finalmente terminar a última rota desse jogo e... Cara, eu não poderia estar mais ansioso pra isso, esse jogo ele se estendeu de um jeito muito... Eu não sei como dizer, eu... Eu não fui muito fã dessa terceira e última rota, então... Se me der licença, vamos terminar isso daqui. Eu não quero me mostrar meio apressado e tudo mais, é só que... Eu sei lá, esse jogo poderia ter tido um final muito melhor se... Bom, eu ainda não sei como que é o final, mas... Ele poderia ter... Uma última rota um pouco melhor, ou pelo menos terminava na segunda mesmo, eu não sei, mas... Bom, eu estava pensando que eu poderia simplesmente tacar essas poções nesse cara e... Ele ressuscitaria, mas... Eu acho que não, não é o caso. Eu fiz uma run de teste aqui nesse episódio, pelo menos desde o começo aqui, porque eu estava ultra perdido nessa parte do fogo e tal, da lava. Mas então eu conversei... Com o meu amigo homem primitivo, e ele falou, uga-buga. E eu disse, o que disse ele? Uga-buga, uga-buga. E aí tudo ficou mais claro pra mim. Tá vendo se não aconteceu nada aqui? É ele mesmo, que nós achamos que poderia ter sido só jogado aqui aleatoriamente. Não! Na verdade, tem uma coisa pra fazer com ele. E você jamais pensaria nisso se não fosse o nosso amigo homem primitivo nos falando. Na verdade, o que nós temos que fazer é colocar essa carne bem aqui na lava. E olha só, ela está mais quente agora, ou... Tá frita, sei lá. E agora vamos entregar pra ele. Uga! Uga-buga-uga-uga-uga-uga-uga. Uga-buga-buga-uga. Buga! E ele disse, fica com esse controle aí. Faz o que quiser com ele. É. Controle do ar-condicionado. O que foi que ele te deu? Parece... Um controle remoto. É. Definitivamente é um. E agora nós podemos ligar o ar-condicionado gigante? Cara, eu queria estar nesse lugar aí agora. Eu não sei se vocês sabem, mas é. Eu gravo no calor. Eu falei isso no último episódio. É, eu gravo num baita de um calor. Mas... Hey! Agora tá friozão aqui. Eu sinto muito pro meu amigo congelado. Mas agora que tá tudo congelado, inclusive a lava, abrimos espaço pra fazer uma coisa aqui nesse vulcão que... Crianças, não façam isso. Crianças, não façam isso em casa. Isso é fisicamente impossível. Mas olha só. A lava está congelada aí. A fita pode ser retirada daqui de alguma forma. Por algum motivo a fita tava boiando na lava. Eu não sei como funciona nesse mundo, mas... Eu tô fora dele. Não quero mais saber de ninguém que mora aí. Pois é. E agora... Nós podemos ir para um novo mundo. A partir daqui é tudo novidade pra mim. Oh! Deveríamos estar no mundo dos desenhos, mas... Aqui só tem uma parede. Uma parede muito mal desenhada, vou te falar. Bem, há alguns desenhos nela. Talvez tenhamos que desenhar algo nela. Ah, não sei não. Eu não sou bom em desenhar. É. Diga isso por você, rei teios. Ah. Alguém pintou essa parede de vermelha no meu caminho. Assim não posso ir pra casa. Oh, que pena, cara. Essa é a sua casa. Oh, o que é isso? Um chip de aceleração 3D? Ah. A casa dele está inacessível. Eu acho que já sei o que fazer aqui. Se meu cérebro estiver funcionando legal, eu acredito que essa fita aqui possa... Ahá! Eu não esperava que fosse colocar assim pra trás, mas tudo bem. Eu achava que era só unir, mas... Vamos colocar esse chip bem aqui no lugar, convenientemente do mesmo tamanho aí. Colocar a fita no lugar de novo. E agora... Tudo deve estar em 3D? Meu Deus, isso é legal. Depois de inserir a fita no acelerador, o jogo ficou em 3D? É. E olha só, tem... Uma tinta branca, numa sala branca. Isso me lembra... Um jogo de escape que eu joguei quando eu era muito novo. White Room. É sinceramente um dos jogos mais assustadores que eu já joguei na minha vida. Vocês não fazem ideia de quão assustador pode ser um jogo de escape. Aquele era bizarramente assustador. Quando eu era uma criança... Acredite, não era a melhor coisa que você queria ver na minha idade. Mas bom. Vamos colocar de novo o chip... O troço sem o chip. Deve estar tudo... É, e agora? Ahá! Meu Deus, eu sou um gênio! Desses jogos de escape. Obrigado por liberar o caminho. Agora eu posso ir para casa. Yuppi! Nada de que, mano. Como agradecimento, eu vou te dar um presente. Te espero na minha casa. Ah, por que você não me dá ele agora? Ah, vou ter que botar esse chip de novo. Tá. Legal, fita. Uhul, yeah. Eu mesmo que gosto. Eu não vou mentir. Eu tô gostando desse... Desse vai e volta do 3D e 2D. Ele é... Como a minha vida mesmo. Eu vendo personagens 2D e 3D ao todo tempo. Tá. A parede ali devia estar branca. Mas e aí, cara? Como eu tinha prometido, aqui está. Outra fita. Do mundo do berçário. Ah. Obrigado. E até logo. Ah. Ok. Ah. Por que ele tava em 2D também? É, esse jogo tá meio incoerente. Mas tudo bem. Ah. E agora? Eu não sei o que fazer. Ah, não. Eu tenho que ir pro mundo do berçário. Ok. Com uma fita lá. Tem outra fita. Eu não aguento mais essas porcarias de fitas. Ah. Aqui parece bem aconchegante. Eu não sei se vamos encontrar algum desafio aqui. Ah. Bom. Pelo nome, esse deveria ser um jogo de berçário, eu acho. Mas... Cadê o bebê? Seria essa fita no berço. Ah. Uma... Uma fita com um rosto? É disso que nós temos que cuidar? É. Ah, é fofa. Sei lá. Alguma coisa me passa uma má vibe desse lugar. Talvez sejam essas velas. Talvez seja essa cortina. Ou talvez seja esse livro. Com um pentagrama enorme escrito na capa dele. E... WTF? De acordo com o livro, pra invocar um demônio, precisamos fazer o que está na figura... What? E no fim, oferecer sacrifícios. Por que eu irei querer invocar um demônio? Ah. Ok. Pera. Ele falou comigo o quê? Eu sou um boneco, cuidando do bebê. Por favor, seja gentil. Jogar boneco no lixo? Não, por que eu irei querer jogar ele no lixo? Pera. Será que esse é o sacrifício? Eu tenho que jogar eles no lixo. Isso tá bizarro demais. Ok, isso tá muito bizarro. Isso meio que me lembra um pouco de White Room, mas... Tá, White Room era muito mais assustador. Eu não vou mentir. Era realista o jogo. Tá bom. Imagino que eu tenho que fazer isso, não é? É, as coisas estão ficando meio... Eu não sei pra onde esse jogo consegue ir além disso. Depois de um sacrifício de uma fita, num ritual satânico... Tudo que eu queria era sair com uma garota da internet, cara. Mas tudo bem, vamos sacrificar. Oh, meu Deus do céu. Ok. Tá, eu não tô assustado, só tô um pouco arrepiado. Vamos colocar esse outro boneco aqui e as coisas vão ficar piores, é claro. Eu não sei, não. Eu não queria terminar esse ritual, mas... Hein? Eu acho que não tenho escolha. Holy shit. A cara dela! Meu Deus! Olá, amigo. Estou com fome. Quero comer. Me dê duas fitas. Caramba, tá bom. Pode ser qualquer fita. Tudo bem. Fica com essa do Homem das Cavernas e essa daqui. Meu Deus, eu dei o cara pra ela comer. Uh-oh! O que que houve? Ela tá mais... Meu Deus! Que feio, cara! Eu tenho um mau pressentimento dessa fita. É! Eu também. Ela parece perigosa. É melhor salvar o jogo antes de usá-la. Uh-oh! Isso não é um bom sinal. Salvar o jogo? Deixa pra lá. Você não entenderia. É muita metalinguagem. Ok! Vamos lá agora. De volta para... A nossa realidade. Colocar essa outra fita aqui. Não parece muito agradável. Eu não vou mentir pra vocês. Ah! Ah! Está saindo fumaça! Fumaça roxa? Que sinistro! O que está acontecendo? Eu... Eu não sei! Quase fiz a minha voz também. Devemos fugir? Eu pensava que você era o herói. Oh! Pera lá! Uou! What? Hahaha! Como você pode ser tão ingênuo a ponto de me invocar? Mwahaha! Eu sou o chefão final! E aí, cara? Uh-oh! Isso não parece um bom sinal. Ah! Embora ele não seja tão intimidador assim... Oh! Ok! Deixa pra lá. Deixa o retiro que eu disse. Vamos ao que interessa! Eu vou matar vocês! Ele não tem cara de um chefão final. Mas é. Não. Agora eu tenho medo dele. Mas se ele diz que é, ele é. Ora bolas. Oh! Ok! Desculpa! Oh! Amor! Ele não parece mais tão intimidador assim com essa cara. Mas tá legal. Melhor eu não subestimar ele. Ahn... Vamos começar usando elixir. Porque eu não tô com a melhor vida de todas. E eu não estava esperando por isso. Eu devia me preparar melhor, cara. Eu tô sem MP com a chuchu. Ahn... A habilidade pontada. Out! Tá. Ele dá um dano normal, aparentemente. Mas ele tá com uma barreira, pelo que parece. Ahn... Eu tô sem mana. Droga! Nesse caso, pistola. Isso vai ser uma barreira que bloqueia só o dano mágico? Aparentemente, sim. Tá. Nesse caso... Então toma uma espadada, meu camarada! Oh! What? Pera, é um escuro que bloqueia tudo? Huh? Ok. Então nesse caso, temos um problema. Oh! What the fuck? What? Ah, droga. Isso dói. Mas também que eu tenho um pouco de elixir pra mim. Eu vou aumentar o S pela chuchu. Preciso usar o olhar perverso o quanto antes. Será que eu consigo dar bastante dano e quebrar a barreira e ao mesmo tempo dar dano nele? Eu não sei. Vamos experimentar isso agora. Imagino que tem outro nível de barreira. Tipo, uma barreira vermelha. Mas eu quero ver se é de acordo com o dano ou de acordo com as vezes que... Tá, eu tirei a barreira. Agora, a questão de saber se a amarela era a última ou... Provavelmente tem uma versão vermelha dela, como o nível 3, né? Eu joguei RPG do suficiente pra saber disso. Mas a outra pontada... Tá legal, estamos bem. Eu vou me curar com o elixir facilmente enquanto é isso. Pera de essa agora seria uma boa pra nos defender também. Só pra mantermos o sustento aqui. Seria uma boa se eu pudesse impedir mais ainda do dano que eu vou tomar. E... Corte rápido, por que não? Nossa, eu dei bastante dano nele. Tá bom. Eu tava esperando uns 220, mas... 300 é aceitável. Bom, o Merman agora também nada mal de dano. Ele não parece ser a maior defesa estoura se comparar a todos os outros monstros que nós... Que isso, cara? Não derruba uma pedra na chuchu? Olha que ela te mata. Com o olhar perverso dela. Ah, deixa eu... Eu achei que eu ia usar o turno dela pra atacar de novo. Eu sou estúpido. Tá legal, mas eu posso te matar com o meu especial de merda. Toma isso! Tchuchu, 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 tchuchu. Suque, suque, suque. É! Ele não morreu. Ok. Eu não esperava que ia ser tão rápido assim, mas se esse é o chefão final, eu não quero cortar essa batalha. Por mais demorada que ela possa ser. Eu espero que não muito. Mas lá vai ele de novo com essa porcaria de shield. Tá legal. O que ele vai fazer? Uh-oh. Uh! Ok, estamos bem. Vamos experimentar uma coisa. Tá. Ele não perdeu. Então, é realmente de acordo com o dano que nós damos. Tá vendo? Oh! É! Tem uma versão vermelha. Cara, eu sou um gênero. Não, isso era bem óbvio. Mas ponta... Como que isso deu tanto dano? Ele não tava dando tudo isso de dano na pontada. Holy shit. Ok. Eu não acho que seja a defesa do meu alquimista ou do meu químico. Ahn... Não, serenata não. Eu não sei o que essa porcaria faz. Fonte de vida só pro químico. Talvez seja a questão dessa barreira. Quanto mais vermelha ela tá... Ou melhor, quanto menor ela tá... Mais dano ele dá ou alguma coisa assim. Eu não sei. Mas eu preciso do elixir urgentemente. Porque eu tô com medo do próximo dano que esse cara pode dar. Talvez dependa da vida dele também. Se ele... Vamos ver isso agora, na verdade. Ele vai nos atacar com um laser de novo. Quanto de dano que isso vai dar. Se der um dano normal... É que isso... É. O problema é a barreira. Então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu tiver com aquela barreira ativa. Provavelmente quando eu tiver vermelha também deve ser um problema. Olhar perverso. Ele tá sem a barreira. Ele tem que tomar muito dano aqui agora. Vamos lá, chuchu. Mostra pra ele. É. Quase 700 de dano, cara. Tá legal. E agora, como eu tô com pouco SP. Só vou dar um corte rápido mesmo. Tramontina aí. Ficar por isso mesmo. Ah. Eu vou usar o turno do químico pra curar a chuchu. Seria ótimo se eu pudesse usar de novo o olhar perverso dela. Pra poder sacar o máximo de dano possível. Ele vai dar uma pontada. Não deu próximo do dano que você deu com aquela barreira, cara. Então... Sinto muito mais. Prepare-se pra ver o que é um dano de verdade de novo. Cara, se não fosse pelo chuchu com seu olhar perverso, eu não seria bom o suficiente pra conseguir ganhar nesses caras só com o meu especial de merda. Seriamente, ela tá aqui pra salvar os tempos que nós gastamos nessas batalhas. Bomberman agora. Mais uma vez. É um saco não poder ver o HP desse cara. Eu queria muito poder narrar pra vocês o progresso da batalha, mas... Sem o HP no inimigo, a barra de progressão é meio que... Ah... Depende muito do que eu tô imaginando, de quanto tipo de HP que ele tem. É meio ruim de narrar uma batalha assim, sem saber pra onde ela tá indo. Eu posso estar aqui super empolgado e no final eu ter dado 1% de dano na vida dele e... Acabar tendo que cortar o vídeo ou, pior, me arrepender de estar jogando esse jogo. Mas, bom... Eu, pelo menos, já peguei como que funciona isso daqui. Eu deveria ter usado uma habilidade, definitivamente. Ai, não. Isso é mal. Isso é muito mal! Se depender do shield... Fuck! Ok, ele deu bastante dano, mas ele estava com uma barreira. Ainda bem. A pele de aço nos salvou aqui agora. Tá. Finalmente tiramos. Se eu tivesse dado uma habilidade, essa barreira já teria ido embora há muito mais tempo. Mas tudo bem. O veneno agora, pra continuar estacando dano, não é uma má ideia. Ele vai continuar nos batendo. Mas tá tudo bem. Eu acho que... Hum... Eu vou salvar o pele de aço pra quando ela perder o pele de aço dela. Por enquanto, vamos só dar dano. É tudo que eu posso fazer aqui. Essa batalha pode demorar mais do que eu quero. E, sinceramente, esse cara, ele não pode... Oh! What? Que chefe final você é, hein? Foi bem rápido até. Ah! 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 Quem são vocês? Ah! Nós somos esses ataques! Como conseguiram me derrotar? Ah! 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 Eu não quero! Ah! 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 Sim! Mundo do fliperama. Vamos ter que enfrentar outro chefão. Ai, meu Deus. Eu receio que sim. Ah! Não vamos perder tempo. É! Falou e disse. É assim que eu gosto. Wait! What? Um player? Oh! Pera! Eu acho que sei pra onde isso tá indo. Quer ver o que tem no mundo do fliperama? Sim! Ah! Isso não é um bom sinal. Pera! Na verdade... Acho que eu deveria me curar antes, né? Curar todo mundo. Na verdade... Não faz sentido curar todo mundo, né? É... Só diz um player, então. Com certeza só vou eu pra lá. Tô com 38 mil gols. Meu Deus. Tá! A fita diz um jogador. Eu já tô vendo pra onde isso vai. E como que isso vai terminar. Antes de tudo... É... Eu tô pronto. Vamos lá. É... É... Era o que eu pensava. E lá está o fliperama. Oh... Espera um pouco. Ah... Esse não é... O mundo do fliperama... É o meu mundo! Hã? Seu... O mundo? Sim, o... O mundo de onde eu venho. E daí? Tudo que eu disse é a verdade. Na verdade... É... Nem tudo... Na verdade... O quê? Na verdade... Eu vim pra esse mundo pra buscar um artefato que pudesse salvar as pessoas do incêndio do meu mundo. É... Eu não esperava encontrar você, sabe? E? Eu receio que eu tenho que voltar agora. É... É... Não tem problema. Nós podemos voltar juntos. Eu posso te ajudar. Ah... Isso é meio awkward, mas... É que a fita... O que tem ela? Esse jogo é... Para apenas um jogador. Uh... 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 A fliperama... É tão importante assim... As pessoas estão presas no incêndio! Se eu não voltar agora... Elas vão morrer! Que tipo de herói eu sou se eu não salvá-las? Vo... Você tem razão, mas... Você já está aqui faz um tempo. Ainda há tempo de salvar alguém lá? O jogo já deve ter consumido tudo. Ou... O fogo, quer dizer. É que... O tempo passa diferente nos dois mundos, sabe? Oh... O que quer dizer? Significa que... Mesmo que temos que passar algum tempo aqui... No meu mundo... Só se passa alguns segundos. Então... Ainda dá tempo. Isso quer dizer que... Mesmo que você seja rápido, eu... Vou ter que esperar por muito tempo. Ai meu Deus, não! Perdão! Mentiroso! Eu vou voltar! Eu dou a minha palavra! Assim como prometeu que não ia me deixar... Seu mentiroso! Meu Deus, isso parece o último episódio que eu vi de ReZero. Ah... Você disse que não ia embora! Fique comigo! Você prometeu! Cara... Exatamente ReZero! Eu sei! Então... Por que quebrou a promessa? As pessoas no fliperama são tão importantes assim... Você está com o corpo nesse mundo, mas... Você está com o corpo nesse mundo, mas... A cabeça está em outro... Como eu vou confiar em você? Ok... Isso é claramente uma referência... E se você não voltar? Eu juro que eu volto! Por favor, acredita em mim! Eu esperei você por tanto tempo! Só falta eu falar agora que é porque eu amo ela! Eu não quero mais esperar! Eu quero ficar com você! Eu não suporto esse choro dela! Por que você faz isso comigo? É que... Quando estávamos juntos... Eu... Me apaixonei por você! Ok... O quê? Desde aquela noite eu... Queria ficar junto com você aqui! Você não precisa de um contrato explosivo para possuir o meu coração! Pera! Ela é uma bruxa! Mano! Isso é R0! Porque eu realmente gosto de você! Eu estou dizendo a verdade! Eu quero voltar aqui... E ficar com você para sempre! Mas eu tenho o dever a cumprir! É! Se eu não fizer nada... Será tarde demais! O que eu preciso fazer para reconquistar a sua confiança? Eu... Não estou te deixando! Eu voltarei logo! Porque... Eu... Te... Ah, meu Deus! Amo! Ai, meu Deus! É igualzinho ao episódio 15 da segunda temporada de R0! Você não está dizendo isso para me enganar! É sério! Mesmo! Na verdade eu acho que foi o episódio 14! Eu sei lá! Assim que eu terminar de cumprir o meu dever eu... Voltarei para você! Eu juro! Igual eu jurei da ultima vez! Você vai me esperar aqui! Sim! Eu esperarei na floresta dos heróis! Ansiosa para a sua volta! Então... Estamos combinados! Estamos! Tá legal! Então... Não temos escolha! Vamos lá! De volta para o nosso mundo! Tenho certeza que quer voltar! Ah... Sim! Eu esperei você! Quer dizer... Eu esperarei você na floresta dos heróis! E eu voltarei logo! Eu prometo! Tocar na tela da TV! Vamos! Ok! Tá legal! Eu voltei! Caramba! O fogo ainda está alto! A situação está ficando fora de controle aqui! Ainda bem que eu trouxe isso! O que aconteceria se eu não tivesse comprado isso? Aí vou eu! Meu Deus do céu! Ok! Eu vou honrar cada centavo que eu gastei nessa coisa! Agora eu estou muito curioso para saber o que aconteceria! Eu vou acabar com esse incêndio rápido! Aaaaaaah! Eu consegui! Eu apaguei o fogo! Ah cara! Eu estou tão triste! Hey Tails! É você mesmo! Michael! Há quanto tempo? Sim! Uns 15 segundos! Eu pensei em ter ouvido você gritando aqui embaixo então! Eu vi ver o que estava acontecendo! Eu pensei que tinha demorado muito mais! É! Percepção cara! Ainda bem que voltou com segurança! Foi uma aventura incrível! Encontrei um monte de artefatos mas a maioria deles era inútil! E um quebrou ainda! Eu até agora não sei o que fazer com essa goma também! Depois eu encontrei um instintor de incêndio para poder usar aqui! Mas era bem caro! Eu tive que coletar muito ouro com chitinjahler para comprar! Quer dizer! Matando monstros! Na verdade! Esse era o artefato que eu pedi para você buscar! Artefato! Pera! O instintor de incêndio conta como artefato? Eu só comprei ele! Eu não fiz nada! Sim! Por que eu não contaria? Eu não precisava ter vivido todas aquelas aventuras! Se você não tivesse trazido isso! Morreríamos todos queimados! Você está brincando com a minha cara! Eu poderia ter só cagado para tudo e ido direto para a cobra e depois para o... Né? Eu acho que não! Com isso eu posso reviver todas as vítimas de... Não! Não brinca! Eu revivi todo mundo com isso! Não! Eu... Eu morri? Ai meu Deus! Eu não acredito! Sim! Mas... Não se preocupe com isso! Vocês são todos salvos! Yeah! Haha! Reteus reviveu todos! Inclusive a melhor garota do jogo! Todos agradecem ao herói! Incluindo o Michael! Que também agradece por ser salvo o Fliperama! Eu estou muito feliz agora! Você nos salvou! Eu tenho uma dúvida contigo! Na verdade... Eu preciso me favorecer o Michael! Hum... O que é? Eu preciso voltar para aquele mundo! Porque afinal... Tem... Alguém muito importante para mim lá! Que me fez como refém! Então eu vou explodir a qualquer momento! Me esperando por lá! Eu espero que eu consiga me transportar para lá novamente! Eu falei lá muitas vezes nessas últimas sentenças! É uma namorada! Você é um cara de sorte! Então... Eu vou te mandar para lá imediatamente! Tá legal! Eu estou pronto! Boa sorte, herói! E aí? Aaaaaaah! Eles estão voltando! Yeah! Eu cheguei na floresta dos heróis! Tá legal! Ahn... Olá! Chuchu! Cadê você? Você está aí? Ah não! Será que eu demorei demais? Será que... Será que ela desistiu de me esperar? Foram só 10 minutos. Meu Deus, mas isso é muito tempo aqui. Será que ela pensa que eu não volto mais? Ah, não, cara. Eu levei 15 segundos só naquilo. Xuxu, eu tô aqui. Eu voltei. Eu não vou mais embora. Ah, não. Então... Por favor. Retails? É você? Essa voz. Haha! Você... Você confiou em mim! Eu sei o que você esperou por muito tempo. Eu não sei se eu conseguiria fazer o mesmo se eu fosse você. Ah, cara. Você realmente é uma boa pessoa. Eu quero ficar aqui com você para sempre. Eu nunca vou te deixar. A sua perseverança derreteu o meu coração. Eu não sou tudo o que você espera, mas... Eu prometo... Que eu vou estar sempre ao seu lado. Que bonitinho. Obrigado por me esperar. E... Me desculpa por te fazer esperar 100 anos. Hã? Como assim, hã? Você não vai salvar seus amigos? Por que voltou tão depressa? What? Como assim de pressa? Sim, nós... Nós nos despedimos agora há pouco. O quê? Deve ser algum tipo de fenda temporal entre nossos mundos. Que legal! Então... Ela não ficou esperando. Deixa pra lá. O que importa é que você está aqui agora. Eu achei que tinha feito você esperar por 100 anos. E aí? Ela não está velha, então? Você preferiria que eu esperasse por 100 anos? Não, não. Claro que não. Ah. Pensei em um novo contrato também. Hã? Qual? Um aprimoramento do nosso. E como seria? Por favor, envolva outro beijo. Envolva outro beijo. Basicamente. Se você me deixar outra vez, você... Explode e morre. Hã? Que legal, cara. O que acha? Por que tem que sempre envolver uma explosão? Você não quer selá-lo? Definitivamente eu quero. Mas... Não é isso. É que eu acabei de decidir ficar aqui pra sempre. Então... Eu tô pronto. Então fecha os olhos. Yeah. Mais um final. Eu não diria que o mais satisfatório. Vocês sabem qual que eu gostei mais. Eu acho que todo mundo tem o final favorito como... O mesmo. A rota da... Nossa querida, Evagina. Mas, hey. Esse final também é muito legal. A rota em si não foi a minha... Favorita. Foi a minha menos favorita. Mas... Hey, chega de backfire nesse jogo. Eu gostei muito dele. Eu tô... Muito feliz com o desempenho da série. Eu fico feliz que vocês gostaram. Me acompanharam até esse final. E... Eu não poderia estar mais grato também. A versão traduzida da Zero Force. Que foi muito bem feito. A localização de... Evagina. Pra uma personagem chamada... É... Qual era o nome? Era Go Hard o nome dela em inglês. Era... Ficou muito bom. Então... Mas parabéns, Zero Force. Vocês foram incríveis. E... Esse jogo isso é incrível. E vocês são incríveis por me acompanharem também. Então, pessoal. Mais uma vez. Muito obrigado por me assistirem nessa série de Otaku's Adventure. Foi uma série bem light. Eu tenho que admitir. Foi só pra passar um tempinho com um jogo mais... Casual e... É isso. Até a próxima série. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto